As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos, ouvintes, internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre, numa apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos ver um texto do livro Quando Voltar à Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E esse texto chama-se Ausência, Presença. Vamos a ele. Ao iniciar seu ministério, ele abandonou transitoriamente a convivência dos amigos e fez-se ausente por 40 dias, durante os quais foi comungar com Deus em extenuante jejum para suportar conviver com os homens. Depois da crucificação, ressurrecto, por 40 dias, ele se demorou entre os companheiros oferecendo sua presença amorosa a fim de que confiassem no ministério abraçado. A ausência fala o ressurgir em fulgurante presença. A presença de Jesus permanece na terra, não obstante a onda avassaladora do materialismo e do utilitarismo humano, penetrando os corações e fortalecendo aqueles que se lhe avinculam, tornando-se pigmeus gigantes e os escravos homens livres interiormente. De Francisco de Assis a Teresa d'Ávila a Albert Schweitzer, cada um, a seu turno, sentiu a magia da sua presença, produzindo uma grandiosa força que os vitalizou e impeliu a realizar a transformação de si mesmos, dos homens e da época em que viveram. Nesse texto, Amélia Rodrigues nos fala dos primeiros 40 dias que Jesus se recolheu no deserto para meditar, para estar em comunhão com o Pai, porque ele estava se preparando para o convívio conosco e justamente nós que somos seres ainda tão atrasados. Imagina Jesus, governador do planeta, aquele que criou o nosso planeta, que sabe de tudo, que preparou todas as coisas, de repente voltar para esse mundo, para conviver com espíritos ainda tão atrasados. Efetivamente, ele precisava muito, muito dessa comunhão com Deus para se fortalecer diante daquela dificuldade. E aí fala-se depois, aqui no texto, Amélia nos lembra o seguinte, que os grandes benfeitores da humanidade, ele fala de Francisco de Assis, de Albert Schweitzer, dos grandes gênios que trouxeram tantos benefícios à humanidade, eles também de alguma maneira estavam vinculados a Jesus. Jesus se vinculou a Deus e esses benfeitores da humanidade se vincularam a Jesus para nessa comunhão bendita, nos trazer as revelações, as descobertas científicas que tanto nós precisávamos e que tanto bem nos fizeram. O maior bem que nós temos é as nossas vidas. E o segundo maior bem nós podemos colocar como a oração. Essa oração que nos liga a Deus, nosso Pai misericordioso e Criador. Quando nós nos comungamos com Jesus, que como Ele mesmo afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser através dEle, Ele nos dá exemplo que todos nós precisamos dessas reflexões. A oração, ela tem que fazer parte de todos nós, porque é através dela que nós vamos conseguir nos aproximar dEle, nosso irmão maior, e de Deus, nosso Pai misericordioso. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Eram aqueles os dias de dor, de luto, de saudade. Uma saudade penetrante como uma adaga cravada na alma. Fazia-os recordar o amigo que há pouco se deixara guindar numa cruz para ressurgir. As vagas notícias sobre as perseguições imediatas atemorizavam o grupo. Naquele dia, porém, chegaram as alvísceras à Boa Nova. Ele houvera desaparecido do sepulcro antiselado, que agora se encontrava vazio. Uma ex-vendedora de ilusões foi a mensageira da notícia. Todavia, sua narração deixava esperanças e, ao mesmo tempo, suspeitas. Eles saíram de Jerusalém, à hora sexta, sufocados pela ardência do calor. Caminhavam mergulhados em reflexões. Eram dois amigos e, no entanto, seguiam a sós. Retornavam ao seio dos familiares após as emoções desencontradas dos últimos dias. Os júbilos da estrada em Jerusalém sucederam às sombras inditosas do Calvário. Esse texto de Amélia se refere à jornada para Emaús. Nós vemos aqui dois discípulos de Jesus que, logo após a terrível tarde do Calvário, depois da crucificação de Jesus, estavam retornando tristes, cabisbaixos, sofridos. Estavam retornando, fazendo o caminho de Jerusalém para Emaús. E esses dois amigos tristes estavam conversando justamente sobre isso. Estavam nesse caminho falando da infelicidade, das tristezas, de como eles se encontravam nesse momento órfãos da presença do amado mestre que havia sido crucificado. Quando alguém desaparece de nossas vidas fisicamente, todos nós caímos em tristeza. E para aqueles apóstolos e aqueles que eram adeptos da doutrina do Cristo, isso caiu como grande tristeza, de fato. E nessa caminhada desses dois companheiros que faziam e conversavam, né, sobre o que ia acontecer quando chegara para ele um outro companheiro que vai lhes perguntar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, e eles vão responder onde esse companheiro se encontrava, né, para poder lhe orientar a esse respeito. Quando a gente vai reflexionando sobre isso, nós trazemos para as nossas vidas, nós não podemos perder as esperanças. Por mais difíceis que sejam as situações, nós temos que acreditar que há sempre uma saída. E o mestre mesmo, ele sempre apregoou isso. Das ovelhas que meu pai me confiou, eu não perderei nenhuma. Ou seja, e ele não é mentiroso, com certeza. Nós podemos ter essa orientação dele como uma máxima. Então, pelas situações, por mais tristes que elas nos deixem, nós devemos sempre pensar que Jesus continua conosco. Vamos, então, prosseguir aqui lembrando, né, que os dois companheiros que estavam indo de Jerusalém para Emaús estavam bastante tristes, né. Então, vamos ao diálogo de Amélia. Dialogavam de tempos a tempos. No entusiasmo dos diálogos, que horas se faziam mais ardentes, quando se reencontravam no caminho das recordações, ouviram a interferência de um estranho, que os interroga. De que falais um com o outro? Pararam tristes. Cleofas interrogou. Ó, porventura ignorais o que se passou em Jerusalém nestes dias? Sereis o único? Sois estrangeiro? E explicaram sucintamente os acontecimentos trágicos. O homem que dele se acerca, em Quírios interessa-se, ouve a fala deles. Ó, nécios e tardos de coração, para crer-lhes em tudo o que os profetas disseram. Narra-lhes, então, as escrituras com ardor, evoca os textos antigos, os profetas, emociona-se, emociona-os e os deslumbra. Anotou Lucas, que os viandantes não conseguiam identificar o estranho, por terem os olhos fechados. Indo obstante, sentem-se aquinhonhados com as estrelas da sabedoria, que borda os lábios do gentil companheiro. E assim, cai a tarde. Então, os amigos iam caminhando, tristes, não é? Tristes com a perda de Jesus, e de repente um estranho aparece. Um estranho que eles não reconhecem, eles não sabem quem é. E aí, este estranho pergunta, do que vocês estão falando? E eles dizem, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí, narram a tristeza dos eventos do Calvário. E aí, então, esse estranho começa a falar com eles, e se admira do fato deles não estarem reconhecendo, nesses acontecimentos, não é? O que já havia sido dito pelos profetas. Não é? Pelos profetas, o quê? O Messias viria e o Messias seria morto. E ele, então, esse estranho fala com bastante veemência, com bastante propriedade, para esses dois companheiros, de vocês não reconhecem o que está acontecendo? É um sinal, um sinal do Messias que os profetas já haviam dito. E aí, eles conversam, 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 e nessa caminhada, sempre em direção a Emmaus, a tarde, então, cai. E nós vamos ver mais adiante o que vai acontecer. Esses companheiros que não haviam reconhecido aquele estranho, que chegaram e perguntaram o que estava ocorrendo, e eles ficaram surpreendidos, porque não sabiam aquele irmão do que havia acontecido nos últimos tempos, deixaram eles um pouco atônitos. E eles começam a relatar exatamente tudo aquilo que houvera ocorrido. E o mais importante para todos nós é que, como a Silvia mesmo colocou, não se recordavam de tudo que Jesus pregara naquele Messianato, da manjedoura até aquele caminho de Emmaus, durante aquele tempo que esteve conosco aqui, nesse Messianato de três anos, Jesus já afirmara tudo isso que aconteceria. E isso já era algo anunciado pelos antigos profetas do Velho Testamento, que o Messias viria e, como um cordeiro, seria imolado, não seria reconhecido. Essa tristeza, essa colocação que eles fazem para aquele estranho é, na realidade, um pouco de desatenção de todos nós que temos em nossas vidas as colocações, as situações que nos ocorrem e, muitas das vezes, quando a água está um pouco mais fervilhando, as situações são um pouco mais cauchicantes, nós esquecemos das palavras do Mestre. Então, nos serve como um alento também para que nós possamos recordar essas mensagens positivas do Amigo Celestial. Exatamente. Estamos apresentando o programa Jesus Sempre, hoje analisando um texto do livro Quando Voltar à Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco e o texto da nossa análise de hoje chama-se Ausência Presença. Continuemos na análise. Havia então chegado quando sentiram que o estranho parecia prosseguir o caminho. Cleofas, diz-lhe emocionado, a tarde caiu, as sombras descem, fica conosco, senhor, o dia já declinou. Na melodia da voz, uma entonação de carinho e gratidão a quem os consolara. Este é que esse, adentra-se pela casa acolhedora, parte o pão, abençoa-o antes e o distribui aos amigos aturdidos. Dão-se conta, despertam, sorriem e choram. Era Jesus. Como não identificaram? O júbilo explode inesperado e os braços se abrem para afagá-lo. Ele, porém, dilui-se, enevoa-se e desaparece. O estupor os domina, as mãos suam e tremem álgidas, não podem soptar as alegrias e ato contínuo retornam a fim de anunciarem o encontro. Fazem-no com emoção surpreendente, em regozijo insuperável. Observem o amor de Jesus, não é? Dois de seus discípulos caminhando emaús, tristonhos, desanimados com a perda do mestre. Estavam desalentados. E o amigo divino aparece para eles, inicialmente não se faz conhecer, e vai conversando, vai consolando, vai acalmando aqueles corações. E no momento em que eles já deviam se afastar, porque haviam chegado na hospedaria, e os companheiros pedem que o amigo desconhecido fique com eles, é o momento em que Jesus se faz conhecer. Porque naquele gesto de abençoar, partir o pão e oferecer, eles reconhecem imediatamente Jesus. É claro que o reconhecimento não havia ocorrido antes, porque Jesus não quis. Porque Jesus não quis que eles o reconhecessem antes. Mas naquele momento, ele se faz conhecer, e imagine o júbilo desses caminhantes, desses discípulos do mestre, que vem o mestre a seu lado. Assim somos nós também. Nos momentos de dor, de sofrimento, nós devemos elevar o pensamento ao alto, devemos ter a certeza que Jesus está conosco. Jesus está ali ao nosso lado, segurando a nossa mão, nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando a superar todas as dificuldades. Jesus disse que sempre estaria conosco. E nós temos que ter a nossa fé bastante firme nesse sentido de que jamais estamos sozinhos. Que Jesus está sempre ao nosso lado, nos amparando. Isso me faz lembrar aquela passagem, não é, da pegadas na areia. Não é? Pegadas na areia, aquela historinha tão bonitinha que todos conhecem, não é? O homem fala que sempre Jesus esteve caminhando ao meu lado e toda a minha vida, não sei o que, não sei o que lá, estava sempre ali, eu vi as duas pegadas na areia. E aí ele se questiona, por que, Senhor? Nos momentos mais difíceis da minha vida, tu me abandonaste, né? Porque ele passa a ver apenas um par de pegadas na areia. Então ele acha que Jesus foi embora. E na hora que a coisa ficou difícil, Jesus foi embora e deixou ele sozinho. E aí Jesus diz para ele o seguinte, não, meu filho. Neste momento, você vê apenas duas pegadas porque eu estava te carregando no colo, não é? Então veja como Jesus é bondoso, como Jesus é amoroso, jamais nos abandona. E nos momentos, efetivamente, de maior dor e sofrimento, ele não está simplesmente ao nosso lado. Ele está nos carregando no colo, nos aconchegando, não é? Como aquele amigo querido, aquele irmão mais velho, que está sempre ao nosso lado para nos ajudar a força de que a gente precisa para continuar a nossa jornada. O Mestre Amado é o educador por excelência. E na sua missão, quando ele esteve aqui conosco, ele sempre nos orientou que mais importante do que as palavras são os gestos, as atitudes. Vejam, meus irmãos, que os companheiros reconheceram o amigo celestial através da sua atitude. Reconheceram que estavam com ele a partir do momento que Jesus pega o pão, reparte o pão. Exatamente. E hoje em dia, nós, muitas das vezes, duvidamos que Jesus está conosco. E, quando a gente recorda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade, não há salvação, quando Allan Kardec, tão bem orientado pelos imortais, pelos benfeitores espirituais, que perguntam quando é que eles vão estar com Jesus. E Jesus informa quando tiver alguém com sede, quando tiver alguém com fome, quando alguém precisar de um amparo, de um teto, quando alguém estiver nu, quando nós dermos comida, quando nós dermos água, quando nós vestimos e quando nós ampararmos alguém, nós vamos estar amparando o Mestre. Ou seja, significa que ele não se distancia de nós nunca. e através desses exemplos, que está tão bem colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 15, fora da caridade e da salvação, nós vamos estar o tempo inteiro encontrando com ele. Basta nós termos, como ele mesmo afirmava, olhos de ver e ouvidos para ouvir, e não deixarmos passar as oportunidades que nos chegam. Exatamente, Cosby. É o nosso Cristo Consolador, aquele amigo de todos os momentos, aquele que está conosco, sempre ali para estender a mão, uma palavra amiga, e essa palavra amiga nós encontramos no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse nosso companheiro de todos os dias, de todas as horas. Estamos com um problema, vamos abrir o Evangelho. E as pessoas falam muito assim, é impressionante esse Evangelho, é mágico, porque eu abro e ele me diz exatamente aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu preciso ler. É justamente Jesus atuando, os amigos espirituais atuando ali para nos consolarem. Jesus é o Consolador, Jesus é o Mestre Amado, é aquele irmão querido que jamais nos abandona em qualquer momento que nós estejamos vivendo. Tanto os momentos tristes e os momentos felizes também, porque Jesus também se rejubila quando nós estamos felizes, não é? Então vamos prosseguir a nossa leitura. Ficarão nas histórias da história o fato e o feito. Antes o Senhor os chamara nésseos, por fim os abençoara. Nunca vos deixarei a sóis, disseram anteriormente. Testificando a excelência da promessa ainda hoje, nas torpes e adustas estradas da vida, pelos ínfios caminhos da guerra humana, no cotidiano das lutas da evolução, a presença de Jesus é a segurança e a força de todos quantos nele confiam. Mesmo quando o fragor das tempestades parece a tudo aniquilar, ele rompe de dentro do coração e balsamiza com confiança, oferecendo a resistência e o equilíbrio necessários para a vitória. Ninguém que esteja a sóis, nunca em abandono. Aquele que se sente desprezado certamente o abandonou, deixando de registrar-lhe as vibrações. Envelheceu a alma, desconectou os registros psíquicos, estiolou-se intimamente, fugiu. No entanto, em qualquer momento em que faça quietação e prece, ele o que surge triunfal e amigo, permeando a alma e irrigando-a de entusiasmo para superar as vicissitudes. A Emmaus simbólica se desdobra diante dos nossos olhos. Os diálogos pessimistas se repetem. A via se alonga numa curva, porém, do caminho, ele aparece e dirige a palestra, segurando a coragem e conduzindo para a frente. Onde estejas, como te encontres, da forma que quiseres, tenta sentir-lhe a presença e nunca te ausentes dele. Quarenta dias esteve ausente em jejum, preparando-se. Quarenta dias de presença, sustentando a era da liberdade total e da glorificação perene. Esses quarenta dias de presença que Amélia se refere são os quarenta dias que Jesus esteve entre os apóstolos após o seu desencarne. Inicialmente, ele passa quarenta dias afastado, meditando, entrando em comunicação com Deus para que ele pudesse vivenciar conosco, seres ainda tão incipientes, tão atrasados, pudesse estar conosco no seu missionato e após o seu desencarno ele passa mais quarenta dias conosco desta feita para nos provar a imortalidade da alma, para nos provar que ele sempre estaria conosco. Não obstante a situação, Jesus se deixou imolar daquela forma para provar que a morte não existe. Então, todos viram como ele foi aniquilado, seu corpo físico foi destruído, mas ele ao mesmo tempo voltou e permaneceu entre nós aqueles quarenta dias entre os apóstolos e Jesus permanece entre nós, Jesus não nos abandona nunca, em todas as situações ele está conosco e é isso que nós temos que lembrar meus irmãos, que Jesus está sempre ao nosso lado, ele é o Cristo Consolador, o amigo querido de todos os momentos. O texto de Amélia, aliás, belíssimo texto, nos remete a reflexão para que nós entendamos que a orientação da Boa Nova, o Evangelho de Luz e de Amor do Mestre Amado, não deve ser encarado como um manancial de belas imagens e que nós devemos nos deleitar apenas nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos onde nós passamos as dificuldades maiores, as vicissitudes do dia a dia. E ele, como bem afirmou, jamais nos abandonará, pois está sempre ao nosso lado. Nós esperamos Jesus há dois mil anos e ele espera o homem há muitos séculos, porque ele tem certeza que todos nós chegaremos ao Pai e para chegarmos ao misericordioso, devemos passar por ele, porque ele é a orientação máxima. Então, sejamos firmes no propósito de viver, vivenciar o Evangelho de Luz e de Amor, vivenciar a sua proposta para que nós possamos cada vez mais estarmos juntos, lado a lado com ele. Isso mesmo, Cosmo, não podemos nos esquecer jamais que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E assim, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um programa Jesus Sempre. Vamos adiante, vamos em frente, Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. Jesus Sempre. Jesus Sempre.